Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o arplônio espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV muito maior elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas perceba essa necessidade de renovação. Estamos falando com o doutor Odilon Fernandes sobre a questão da autocrítica. Esta autocrítica, nós estamos aqui nos referindo aos médios mas essa autocrítica é indispensável a qualquer pessoa. Nós devemos sempre ter autocrítica parar para nos analisar parar para nos estudar a nós mesmos como fazia Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fala que toda noite a oração dele se consistia em um autoexame em uma autoanálise. Ele pensava naquilo que ele tinha feito durante o dia nos seus acertos, nos seus erros. É indispensável essa análise. Muita gente antes de deitar, na hora de dormir, antes de dormir, às vezes faz uma prece maquinal. Essa prece mecânica deveria ser substituída por uma reflexão. A reflexão é uma prece. Essa prece mecânica, ela pode ser substituída por uma reflexão. Não precisa ser uma reflexão longa. Uma reflexão de dois, três minutos. A pessoa diz, o que eu fiz hoje? O que foi bom? O que não foi bom? O que eu posso melhorar amanhã? No que eu devo ser mais vigilante amanhã? É o que o doutor Odilon está falando aqui no que se refere à mediunidade. A médium e a mediunidade. Desenvolver a autocrítica e mantê-la ao longo das atividades medianímicas. Conhecer suas limitações e conscientizar-se acerca de suas possibilidades. Eis aqui algo extraordinário. O médium tem que conhecer as suas possibilidades. É como um atleta, por exemplo, um atleta que, vamos supor, um nadador que se especializa em 100 metros. Ora, se ele se especializa em 100 metros ou 200 metros, não adianta ele tentar 300, 400 metros, que às vezes ele não vai ter fôlego para isso. A mesma coisa um corredor. Um atleta que corre, não sei quantos quilômetros, uma maratona. Às vezes ele não tem fôlego, ele não tem pernas para isso. E é importante a gente ter a chamada autocrítica. Uma antiga música aí do cancioneiro, da música popular brasileira, fala assim, é muito difícil você assoviar a exupacana. No entanto, tem médium que quer assoviar a exupacana. Ele não se contenta, por exemplo, em ser médium passista. Além de passista, ele também quer ser curador. Ele não se contenta em ser médium por a dor. Ele quer ser de psicografia também. Ele não se contenta em ser médium psicógrafo. Ele também quer ser vidente. Ele quer fazer de tudo. Ele quer exercer todas as faculdades mediúnicas. E a mediunidade, o exercício da mediunidade, vamos dizer assim, requer especialização. Para que a mediunidade possa ser produtiva, tem médium que corre atrás de um punhado de coisa ao mesmo tempo e acaba não produzindo nada. Ou nada que se leve, vamos dizer assim, que possa ser considerado. Acaba produzindo muito pouco. Ao passo que se ele se concentrasse numa atividade só, ele produziria mais e melhor. Então, o doutor Odilon diz aqui, falando sobre autocrítica, que o médium, ele deve preservar a lucidez na tarefa para que a vaidade não lhe crie ilusões. Às vezes, nós deixamos nos levar pela vaidade, pelo personalismo. Isso é muito comum. Nós somos seres humanos. E repetimos, essas coisas vão acontecendo imperceptivelmente. Nós agora estamos acompanhando aí as notícias em torno de um médium, de um irmão nosso diante de Deus. Ele não se diz médium espírita, ele se diz médium, o João de Deus da cidade de Abadiânia, no estado de Goiás. Nós estamos acompanhando o noticiário, a imprensa tem divulgado notícias a respeito de assédio, de assédio sexual. Essas coisas, elas às vezes acometem qualquer pessoa. Não apenas os médiums, pode acometer os médiums, mas a todos aqueles que estão numa área de muito contato, que envolve contato com a multidão, e que envolve muita gente. Todos nós estamos sujeitos a isso. E isto pode acontecer de uma maneira imperceptível. Vejamos, essas notícias, essas notícias que estão sendo vinculadas, são iguais às notícias que estão sendo vinculadas a respeito de pedofilia na igreja, de assédio sexual e abuso sexual nas igrejas evangélicas, nas chamadas igrejas evangélicas, ou nos templos de Umbanda, ou mesmo no meio social, na vida social daqueles que são abastados. Porque as pessoas, às vezes, elas se prevalecem da sua posição e são invigilantes. E os espíritos vão atuando. Vão atuando devagar, gradativamente. Vão se apossando da cabeça da pessoa. Vão se apossando, até destruir a pessoa, jogar a pessoa no chão. Porque tudo vem à tona. Nada permanece escondido. Como disse Jesus, não há de ficar pedra, é sob pedra. Esse nosso irmão, que está sob investigação, nós não sabemos aqui da veracidade dessas notícias, evidentemente, essas notícias têm que ser apuradas pela justiça, por uma investigação isenta, porque nós sabemos também que os adversários da doutrina se aproveitam disso tudo, embora ele não se diga espírita. A casa dele lá não chama-se nem casa espírita. Chama-se casa de Dom Inácio. Não tem lá casa espírita. É casa de Dom Inácio. Não é? E nós precisamos de entender também que nesta conjuntura toda surgem os aproveitadores. Não é? E os críticos, as denúncias mentirosas, tudo tem que ser apurado, evidentemente apurado. Deve, tem que pagar. Justiça tem que ser feita. Cometeu erros? Tem que pagar. Evidentemente que é um número exorbitante de pessoas que estão denunciando. Ao que nos parece, já passam de centenas de pessoas que estão fazendo denúncias contra esse nosso irmão em Cristo. Não é? Ele não se diz espírita. É bom que nós falemos a respeito disso. Ele não se diz espírita. E nós sabemos que a mediunidade não é propriedade do espiritismo. A mediunidade está em toda parte. Nós voltaremos no terceiro bloco. E aí E aí E aí Tchau.